Camisa 20 do Paulistano, tudo pronto para começar o jogo, vai subir a bola, começa na tela da Band, o NBB, o novo basquete Brasil para Frank Paulistano. Já o time de Franca, Lucas Dias, tenta armar essa jogada, o toque vem, vai sair o arremesso primeiro dos três, o do Choro caiu! Trabalha a bola o Elinho, Lucas Dias, aí novamente a bola vem, já tem um aproveitamento de 100% em dois arremessos, espetacular! Rafael, grande Rafael de Guarulhos e São Paulo, participe com a gente, hashtag NBB na Band. Técnico do Paulistano, aí a bola, Negri Jackson, tentou de três, espetacular, espetacular! Para evitar demais! Exatamente, ele tem essa característica, né? Dentro do Elinho, ele força de dois pontos para Frank, 11 a zero! Primeiro quarto, o Elinho, chamou, olha quem está esperando para o arremesso aqui fora, vem de dois pontos mais! Jimmy! Está aí o Paulistano, Solano, vem na proteção, recebeu a falta e converte os dois primeiros pontos do Paulistano, é impressionante, a bola do Paulistano não caía! Que coisa, Danilo! E que jogada do Solano, né? Bela contratação essa da equipe do Paulistano, um jogador que vem a agregar muito, né? Muito rápido! Dentro, saiu, saiu a bola! Jimmy! Melhor para o Paulistano que tem que aproveitar de três agora! Caiu, Iago! Vem novo arremesso, não, bola servida, passe perfeito, sem marcação, sem marcação, três pontos, três pontos mais, David Jackson! Iago tenta a fim, tem uma marcação forte nele, busca a jogada de três, vem o arremesso, para cair! E aí, 16 a 9, é só o primeiro período, é só o primeiro quarto, meu irmão! Vem muita coisa pela frente! Aí vem o Solano na penetração, para cravar, para cravar! A Donatella da Band, a Gabi Olibi. Exatamente, aí nós vemos o trabalho do técnico Regis Mahrelli, né? Que trocou a sua defesa individual, não estava conseguindo, começou a defender por zona e conseguiu equilibrar o jogo. Trabalha a bola, Vitão, já pediu, vem a penetração, aí dá a bandeja, aí sem marcação nenhuma, ficou fácil! A 8 pontos, 19 a 11. Vem a bola usando a bandeja, usando a bandeja, que beleza, que beleza na tabela! Recabeça o time do Paulistano, vem arremesso de três, direto, direto, direto! É de... Bola de três pontos. Aí o Elinho, ele vem para a penetração, lá no fundo, saiu arremesso de três, direto, excepcional! Olha, Franca só perdeu um arremesso de três até agora. Já vem para o jogo o time de Franca. Aí Chatman, tentou forçar uma jogada para dois pontos, dois pontos, mais Lucas Dias. Iago, já trabalha o Iago. A abertura aqui na esquerda, ele tem três, direto, direto, ruivo! Aí o Lucas Dias. Sete segundos, cinco, tomou a falta. E os pontos foram validados. Tem um arremesso, lance livre, Lucas Dias. Arbolance, ajeita o David Jackson, vai tentar a penetração, forçou a jogada na deixadinha, dois pontos para a Franca. Agora, pegando fogo o NBB na tela da Band pra você. Aí pra cravar! Adiel tentou o passe, não consegue, bola volta. Olha como pararam de cair as bolas da Deixadinha! Espetacular do Mike! É lateral bola para a equipe de Franca. Aí o Hetzheimer, relinho. Vem para arremesso de três, direto, aí sim! Que lance bonito do Chatman! Vem para a penetração, vai ser difícil passar! Conseguiu a jogada espetacularmente! Lindo lance também agora! Com você que gosta de esporte e de basquete. Entra o lançamento, que jogada linda, ele não acreditou! É arremessado sem marcação nenhuma, 3 e 58 para terminar o segundo período. Vem o time de Franca, tá com vontade o homem, ele quer jogo. E ele tá demais, o Hetzheimer! Vem o Paulistano. Aí a penetração, a finta na deixadinha pra cravar. Tem que cravar! Bola do Solano, né? Inteligente demais o armador da equipe do Paulistano. Olha, roubado, ele roubou pra ele, cravou! Já trabalha a bola o time de Franca. Tenta a jogada. De três pontos! Três pontos, Elinho, Elinho! Posse de bola. O César girou. Ele tá demais do jogo, o homem. O homem tá demais do jogo, o Hetzheimer! 14 pontos, de 19 pontos tentados. Que partida do Hetzheimer, né? Bolas de três, bolas de dois, muito bem. Tenta a penetração, falta marcada. Dois pontos validados. Que jogada bonita agora do Solano. Toque no meio do caminho, no momento da marcação. Mas não houve, por isso, bola pra equipe do Paulistano. Olha só quem tá o Ruivo. Olha o Ruivo! Restando sete segundos, tem que queimar. Aí o Solano. Não gostou da movimentação. Aí o Solano. Ele tira o pé, faz o drible! Direto! Teremos um intervalo maior. Olha só a cesta do Solano, drible. Olha, direto de chua, espetacular o Solano. Vale, vale de outro ângulo. Ele tira o pé, faz o drible. Chamado pé atrás. Na tradução pro português. E consegue fazer os três pontos. Certo, Danilão? Perfeito, né? O step back. Step back. Caiu o pé atrás do Solano. A gente volta daqui a pouquinho. Você vai ficar com os destaques do Bande Esporte Clube de amanhã. Olha o fadeaway. Não deu certo, mas vem pra tentar empatar o jogo! Pra conseguir! Dá uma cochilada. Tem que acordar no jogo, Mike, né? Tá aí o Iago pro Mike. Vamos ver. Mike! Pra cravar! Pra cravar! Antes de cometer o sobrepasso. E acabou sofrendo a falta, né? Olha que mais uma bela jogada do Paulistano. E me tentando apertar acima da linha dos três pontos. Tenta a posse de bola. Vai pro giro. David Jackson! A bola chora, mas cai definitivamente. E finalmente a bola... Trabalha o Solano. Vitão pediu. O Solano vem na penetração. Vitão no tapa pra fazer dois pontos. Vibra demais! Na cabeça do lugar, o time de Franca. Paulistano consegue a reação, mas Franca vem. David Jackson de três. Direto! Puxo assim, assim! David Jackson, cinquenta e um, cinquenta e dois. Diferença de um. Que jogo! Ó, o Vitão! É tomarada! Três pontos, Vitão! Aí o Elinho. Boa bola. Vem o arremesso! Direto, 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 direto! E o Solano. Que deixada! Muito marcado! Força a jogada! E vem pra fazer dois pontos e sofre falta! Sofre falta o Mike! Tá aí! Arma jogada, Mike! Vitão! Vem o arremesso de três! Direto, Ed! Aí o David Jackson. Vem pra recuperação. Que bola pra Camarão! Usando a bandeja! Hedgehammer! Dentro lá, no garrafão, a fim. Derrou! Deu aro de novo! Pra fazer! Hedgehammer! Hedgehammer! Vem o arremesso de três! Direto, Vitão! Você, Vitão! Cinco segundos, o Paulistano definiu esse ataque, hein? Aí vem na penetração. Dois, um, vai estourar não! Vem! Pra deixar a bola no tempo normal. Restando um segundo. Aí o Davidson vem pra penetração. Pediu falta. Melhor pro Paulistano. Quem ficou com a sobra de bola aí, ficou molezinha pra ele. Não, antes o Mahéle tava na bronca com o arbitragem. Agora o Elinho Garcia. Até o Hedgehammer pediu calma, professor. Ele tava quase invadindo a clara. A rebe-sugue em três! Espetacular! Espetacular do Chatman! A diferença de sete pontos. Se você quer esporte na Banditei! A equipe de Franca vem pra penetração. Toma a falta e valem os dois pontos, hein? Toma a falta e valem os dois pontos do Lucas Dias! Que jogo, hein? Aí o Lucas Dias. Soltou no fundo. Tentou o drible. Escapou, toma a falta. E a bola cai! Tenta no fundo. Consegue o drible. Vem pro arremesso. Deu rebote. Aí o Elinho fica na boa, né? O Elinho fica... Pido paulistano, né? Vamos ver se é alguma tática. Mas tá errada a marcação, né? Sim, fica difícil o rebote. Olha de três! Espetacular! O homem voltou! Aí vai pro forçar o lance. Pediu a falta ligado. Joga demais o Iago. Ele vem de três. Arriscou. Deu rebote. Dois pontos mais da Convertidos aí pelo Mike. Franca tá forçando o jogo. Já errou dois. Aí tem marcação agora. Altura, mas deram bobeira. Aí entrou pra fazer o que quis. Impressionante. Aí o Solano também jogou demais o Solano. Todos aí foram demais. Tenta a penetração. Usou a tabela inteligentemente. Dois pontos mais pro time do paulistano. Franca massacrou o paulistano. Agora o paulistano tá dando o troco. E olha só o Iago! Solano tentou posse de bola. Olha que coisa incrível que acontece. Ela acaba sobrando de presente pro Coleman. Tentou de três! Espetacular! Aí se... Restando um e trinta e dois, o Elinho tem que arremessar. Não tem opção. Tem que queimar. Aí vem de dois. Deu aro. É melhor arriscar de três. Embaixo da sexta, falta marcada. E deu rebote pra Franca. Que jogo, meu irmão Elinho. Vai pra Finto Dribre. A bola caiu. Valer os dois pontos. Paulistano vai gastar tempo. Vai tentar queimar. E é o Iago que vem pro arremesso. Deu rebote! Deu rebote! Aí trabalha. Vem o time de Franca. Tenta penetrar Samudimi. Deu rebote! Deu rebote agora pro... Lucas Dias. Arremessa e converte. Vai optar pela falta. Só que o Paulistano fez esses dois últimos também de maneira espetacular. Converteu. BB Brasil. Novo Basquete Brasil. Aí o Iago. Ele não erra um. É impressionante. E vê a arbitragem atuando de maneira incrível. Tá aí o Elinho. Vamos ver o que ele faz. Errou o primeiro. Cinco segundos pra terminar. Girou. Arremessa é completamente errado. A bola volta. Olha só! Deu dentro da Ceci. Não caiu. E é fim de jogo. Ooooooh! Ooooooh!